Música 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 Os dois juntos tiram muito fácil o escudo de feitiço do RTP. Isso, isso. A gente já fala mais, vamos escutar o uppercut agora. Música Foi o que o Skepto falou, eles tem scaling no bot e na rota do meio, então não morre cedo no jogo. Vamos escutar o Flamengo agora. O Flamengo começou falando, né, que eles tem a pressão na rota inferior e na rota superior que o Shrimp deve jogar mais pro mid e pro top. O voo ainda deu um parinho pra cima. Eles tem métodos muito fáceis. Vamos ver agora o gank na rota do top em cima do robô. Nesse dois contra um, vai tentar o abate ele ainda tem um flash, a perseguição é forte. O Hyoga vai pra cima dele, gastou um flash mas o robô também gastou dele e vai pra segurança da torre. Mas antes vai ter um gank do Hyoga. Pois é, já vai aparecendo ali pela parte de baixo do mapa. Foi visto. Mas ele fez isso, pois é. Perfeito, tinha uma boa sentinela da visão do caçador. Mesmo assim ele ainda vai continuar, vai ter o salto pra chegar em cima deles mas tocou muita vida. A pressão ainda é grande o time tá lá atrás. É um dois contra dois, não é um 3x2 por enquanto. Incendiar foi gasto mesmo muito cedo. Vem chegando agora o Flamengo da devolução o Shrimp se apresenta. Olha o contra-ataque chegando e é tudo pra cima do Hyoga. Engolido deve ter uma perseguição. Vai acabar caindo pouquíssima vida e tá First Blood e o Flamengo contra-ataque e fica com a bate. O Flamengo tinha visão e o Flamengo ficou. Por quê? O Shrimp estava perto e eles sabiam da vantagem de feitiço que tem no Lucy. Hum, e olha a complicação. Veio vontade agora. Pode sair mais a bate na jogada. o Shrimp tentando ir pra cima dele. Já garante mais um abate. É o segundo que ele consegue. Ficou pra baixo da torre. O Hyoga vai tentar sair... Eliminado, mas é abatido na sequência o Shrimp. Conseguiu o trono. ...bônus azul pra que ninguém do time do Uppercut consiga pegar. O Hyoga tá fazendo o dragão sozinho aí. Ele até apanha bastante, mas tá bem tranquilo pra ele por enquanto. Vai conseguir o objetivo. O dragão das nuvens. Primeiro elemental do jogo na mão do Uppercut. E reconhece muito bem quando tem a vantagem pra dar o snowball. Então, às vezes, tá lá dois, três mil robôs. O Fitz na pressão total em cima do robô. A espada da Arkane chegou. Agora o Shrimp vai tentar dois contra um. Já liga o teammate. Tentou a eliminação. Acaba não conseguindo. Voltou mais uma vez. Agora o robô ganha o escudo. Ficou pra trás o Fitz. E o Shrimp não perdoa. O Fitz agora porque ele tava ganhando a troca no topo. Olha o de início. Como ele vem pra pressão. Ele consegue ativar o W. Chama pra perto. Utiliza a espada da Arkane com os resets. Um atrás do outro. O robô praticamente eliminado. Mas aí, ele sabia que o filme tava próximo. Cobertura e acerto. É, ele foi no primeiro Q dele. Foi direto na passiva ali, né? Da Nico. Ele acabou que não foi em cheio no robô. E aí, opa. Voltamos ao vivo agora com o Ganky na rota do meio. O Yoga tentou abate. Acaba não conseguindo. Se divide na hora certa o Goku. E devido a isso... Mais 30 segundos. Caíram algumas no jogo. E todas foram pro Flamengo, né? Duas na rota superior. Uma no meio. Duas na rota inferior. Goku foi. Entrada mais uma vez. Agora, correntes etéreas. Dois contra a mão acontecendo. Belo ultimate do N. Vai tentar sair. Utiliza muito bem o combo. Mas ele ganha caçando flash. E no final das contas, o Chimp garante mais um abate. É tudo dele. 100%. Então, realmente, é o nome do jogo até agora. Fazem um arauto. Esmagam o olho na rota do meio. Vamos tentar levar a primeira torre do jogo. O Flamengo com velocidade máxima. Agora, pra ampliar esse placar. Não deixando esperanças na equipe da percante. Que só observa o avanço do ombro negro. Aí, um ótimo arauto utilizado. Quando cai a primeira torre. Nossa, ele vai dar ainda uma cabeçada ali. Na torre do... Não tava nem construída a torre do Azir. Zero barricadas de um lado. Cinco do outro. E, principalmente, caiu a torre com bônus de primeira torre. Primeira destruição para o time do Flamengo. Opa, Shrimpy! Opa, Shrimpy encontrando a alternativa. E aí, amigo? Digat! A alternativa! Não tinha alternativa pra ele sair dali, chefe. Só encontrar com uma... Até a visão císmica ali da própria Rek'Sai. E ele destruiu a frente. E... Opa! Eita! Uppercut avança demais agora. Ultimate no damage pra salvar seu companheiro. Mas ele já deu de cara com o Shrimpy mais uma vez. O Flamengo vai fechando todas as saídas de um lado e também do outro. Alternativa vai cair aqui embaixo pro robô. Enquanto que lá em cima, o Lúcio e o Shrimpy e o BRTT na perseguição em cima do damage. É mais um abate confirmado! O robô teve que estragar o cadeado do Shrimpy ali e pegou o abate embaixo na Alternativa. E foi o que eu falei, já que era uma luta, um momento pro Flamengo acelerar. E não deixar essa composição do WC chegar no Skate que ela tem que ter. Olha o Snowball, 16 minutos. Flamengo já está destruindo a Tier 2. Pois é, o que é... Fechou no WC. O Flamengo, Double Kill Shrimpy! Parecia... Não tem porque a Yumi ficar com o RTT. O Carry é ele. A Yumi tem que ficar com ele. Pois é, e tá tudo muito certo até agora, né? O Flamengo tá conseguindo muito bem. Olha o gol cruzando fechado agora. Fechou no WC. Vamos tentar mais um abate. Consegue sair por enquanto com a distorção. Gastou o flash. Vai pra segurança da torre. Tentou até caitar o Yoga por ali. Ficou um pouquinho pra trás. Mas saiu com vida. É, e tirou o flash do Yoga Ultimate. Opa! Super Mega Míssel da Morte. Fazendo diferença. Perseguição agora no Rio. Pra cima do Shrimpy. Tem proteção do Yumi. Vai tentando por ali também. Vale a pena ir pra cima. Nada disso. Uppercut recua. Vai nascer o Dragão. Tem a vantagem numérica o time do Uppercut. Olha o Shrimpy. O Shrimpy tá pelo lado querendo pegar o Yoga. Ele sabe que ele consegue destruir o Yoga muito rápido. Mas eles estão sozinhos. 2x4. Pois é, um 2x4 tenso agora na equipe do Flamengo. Uppercut agora sendo paralisado completamente. O Flamengo agora em posição de segurança. Vai tentar recuar. A Uppercut se divide aí. A situação complica. Eita do Robô. Pra garantir aquela eliminação. Já caiu o jogador. Devolução agora. O Lucinda vivo. O Shrimpy ganha o último bate aqui em cima. Dabou aqui o garantido. A Uppercut vai tentando acertar o BRTT. E consegue também. Se tem Dabou de um lado. Tem Dabou do outro. O Shrimpy agora vai tentar sair. Vai pra posição de segurança. A Uppercut tinha vantagem numérica. Utilizou essa vantagem numérica. Mesmo perdendo o N e o lá de cima dele. E mesmo na vantagem numérica. Ganhando a luta. Quem vai ficar com o objetivo. É o time do Flamengo. O Uppercut teve que dar recal. E com isso vai perder mais um Elemental no jogo. O Shrimpy não é empolgado. Realmente. Nem tava em dúvida. Eles imaginaram que alguém estaria fazendo esse parão. E nosso Flamengo tá muito bem posicionado. A alternativa vai ser pego. Humm. Mais um passinho. Tchau. Mais um passinho. E meu amigo. A eliminação vem chegando. E Zindy Articano pra cima dele. A ativista aproximando. Mas o Dabou de consegue a proteção. Enquanto isso. Lá atrás. Quem caiu é o Yoga. E sem o caçador. O Flamengo vai rumo ao Barão. Era o pick-off que precisava. Tira o Yoga. A alternativa não tem vida alguma. E não tem mais nem o Super Mega Missão da Morte. Barão iniciado. O Shrimpy tá muito forte. Foi ele que pegou a kill. E a Uppercut vai ter que tentar alguma coisa. Pra parar esse Barão. Vai ter que ser uma luta. Um roubo milagroso do Fisk. Pra tentar chegar. É garantido. Pelo Flamengo. Agora o Barão. Já vai estando na batalha. Demite com pouca vida. Alternativa também. Entregou até no robô. Um belíssimo flanco. Já caiu mais um jogador. Tentou isolar agora no N. Mas todo mundo vai caindo. E tá lá. É esse Flamengo com direito. Aparão. Agora sim, chefe. E tem a desconto dos produtos Dell. Mas corre que já já tá acabando. Assim como o jogo. É isso mesmo. Depois do Barão. Como nós já comentamos aqui algumas vezes. O Flamengo sabe acelerar. Pega o Barão. Destrói Tier 3. Destrói Inibidor. Tá aí o tempo. É só mais o Shrimp. Agora que é a grande preocupação. E é só. Agora é uma questão de empurrar. É mais um push. Essa base vem pro chão. E o Flamengo vai conseguir a sua décima vitória. Aí ó. A vida do damage que ele perde. Pode ser eliminado pelo Goku. Tentativa de entrada mais uma vez. Já o primeiro que Caillou se garante o abate. Vantagem numérica para a equipe do Flamengo. Que vai entrando. Não toma noção da equipe do uppercut. Ignora completamente. Agora as torres. Busca a backline. Já ganha um abate. Simples alternativa. O Fitch fica pra trás. Vai ser eliminado também. São três abates na sequência. E o Flamengo vai fechar o jogo. Três abates importantes. Já tem Super Minions batendo. Olha o Shrimp. O que é isso? Neutralizado depois de muito tempo. Mas nem precisa dele. O Flamengo ainda vai continuando. Foco nas torres do Nexus. Yoga vai tentar esse abate. Mas é praticamente impossível. Caiu a torre do Nexus. A segunda. Também vai na sequência. Nexus exposto. E o Flamengo vem pra sua décima vitória no CBLOL. Nexus destruído. Décima vitória. O Flamengo agora assume a liderança. Por enquanto isolada. Mas espera o jogo.